Juliette esteve no Saia Justa e estava simplesmente magnífica e vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês os melhores momentos dessa entrevista, então fica ligadinho. Antes disso, só vou pedir para você rapidão um like nesse vídeo e se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever nesse canal que ajuda muito. Bora assistir então essa entrevista maravilhosa juntinhos. Bom, mas ao mesmo tempo dá muito medo, é tudo gigante, mas eu fico feliz em saber que as pessoas gostaram de mim apenas pelo que eu sou, que me aceitaram com todas as minhas vulnerabilidades e que elas veem em mim algo bom e aí me dá uma esperança em saber que as pessoas querem ver algo bom. Então eu estou muito grata, espero corresponder a tanto amor e tanta expectativa, estou tentando e com muita boa vontade. Antes, como é que você lidava com isso? Eu estava lembrando das nossas vidas. Eu fui uma pessoa, uma adolescente, muito extrovertida, digamos assim, e tinha uma imagem de mim que não era a real da minha vida e eu tive muito que lutar contra isso. Ou ceder a isso, teve um momento até que eu cedi a essa questão. Como você lidava com essas questões antes da fama? Eu sempre tive uma vida muito tranquila, eu sempre busquei melhorar, me enxergar como eu realmente era, o que me fazia feliz. Eu não era de idealizar muita coisa, eu sempre tive o pezinho muito no chão. Entraram ali condicionados a desconfiar e qualquer coisa que você fizesse era contestada, era muito ruim. E tipo, as pessoas não me conheciam, eu ficava desesperada, eu dizia assim, é, mas sou eu, sou eu, sou eu. E chegou uma hora que eu já estava cansada de explicar, de explicar e aí eu fui cantar, fui brincar, fui levar tombo. É, eu fui fazer o que eu fiz, eu nem sabia que a cantoria estava te levando. Uma loucura. Juliette, tem uma palavra que a gente estava falando aqui, que você tem um negócio que a gente não explica, carisma. Eu sabia que tu era carismática? Te falava assim, nas festas de menina, de criança, na escola, rainha do milho, essas paradas todas assim. Tu era carismática, ganhava a missa e simpatia. Eu era ou um extremo ou outro, ou eu era a mais engraçada, a carismática, ou eu era a que as pessoas nem gostavam. É, mas eu sempre fui exibida, exibida é fato, eu já nasci assim. Estou muito tranquila com isso, eles falam muito os meus cactos, que eu vejo como símbolo de resistência, de vontade, de força, de coragem e de flor. Eles falam muito que gostaram de mim, porque eu não era igual a todo mundo, que eu era diferente, mesmo achando que eu sempre fui assim. E então, eles precisam entender também que eu sou diferente, todo mundo é. Somos diferentes todos, não tem uma fórmula, não preciso fazer um stories assim, ou uma foto assim, ou falar o que eu comi, ou falar o que eu fiz. Eu posso comunicar de outras formas, e eles vão entender também, e vão ver também o quanto é bom ver outras coisas. Eles gostaram, a culpa é deles, então eles vão entender. Amamos Juliette porque é mulher paraibana, nordestina, sincera, autêntica, raízes e antenas. Então, toda essa representatividade, intelectualidade, genialidade, doidice, no bom sentido, que nos fizeram nos apaixonar por vocês, Juliette. Então, te amo de mão, então, um cheiro no oi da Sônia, aqui do Piauí. Amamos a Juliette porque aprendemos a conhecer a melhor, já no DVD, E já nos primeiros instantes, já nas primeiras horas, ela vai se destacar de todos, pela beleza, pela humildade, pela alegria, pela autenticidade. E aí, pessoal, gostaram? Eu amei que Juliette continue sendo esse ser, né? Que traz toda essa luz com extrema humildade, podendo dessa forma passar sua mensagem para várias pessoas. Parabéns pelo seu comportamento, sua atitude, né? E essa questão de sempre pensar no próximo. Quem quer ver essa entrevista completa, daqui a pouco vai estar no canal GNT, só pesquisar no Google e fazer um e-mail, né? Do G-E-Mails para conseguir acessar. Fácil! Quero saber o que vocês acharam, escrevam aqui nos comentários. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!